A gente não poderia começar esse show aqui em Monteira de outra maneira Que não fosse homenageando o nosso amigo Silone Esse cara que todos vocês conhecem Que a gente ama de paixão e que está passando por um momento difícil Mas a gente está orando por ele e a gente sabe que muito em breve Se Deus quiser ele vai estar de volta nesse palco que também é dele Então peço a vocês que cantem com a gente essa missão Para que ele receba a nossa energia positiva E bote logo que a gente está com saudade Está aqui nesse momento Sua presença é realmente viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar vocês Para que ele sejam bem E o amor, Deus que não se arrem Para que ele 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 se arrem E ainda assim o dia é, noite está em sua vida Se a cruz pensar na forma, Cristo estará contigo O mundo pode ver, fazer você chorar Fazer o dinheiro contigo E ainda assim o dia é, noite está em sua vida Se a cruz pensar na forma, Cristo estará contigo O mundo pode ver, fazer você chorar Mas Cristo é sorriso Quero que vocês saibam O quanto está sendo difícil para a gente trabalhar Ser um amigo da gente Quando a gente olha dentro do cantinho Tudo bem A gente fica triste Mas essa tristeza da gente é confortável Quando a gente sabe que Deus está pondo a mão por cima dele Que vocês estão orando por ele O que é que você quer fazer nesse momento Momento de oração Eu quero que você coloque a mão Vamos dar a pessoa que está do teu lado aí Vamos fazer uma corrente Faz essa corrente positiva E a gente peça a Deus Quero agradecer Pessoal das igrejas aqui Pessoal da inovação carismática Igreja católica Os evangelhos Obrigado por oração Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai agitar você A força do que sempre a alegria Pois Deus tem amor Que não te deixará sofrer Deus me trouxe aqui Para aliviar Para aliviar Eu disse em meu fim De todos os tempos Tô ouvindo E ainda que eu me enriquei Foi que está a joelha Se a luz pesada for Cristo eu estará contigo O mundo pode haver Fazer você chorar Mas nunca sequer O mundo pode haver E ainda que eu me enriquei Foi que está a joelha Se a luz pesada for Cristo eu estará contigo O mundo pode haver E ainda que eu me enriquei Mas eu te quero sorrir O mundo pode haver E ainda que eu me enriquei Foi que está a joelha Eu te quero sorrir E ainda que eu me enriquei O mundo pode haver O mundo pode haver O mundo pode haver O mundo pode haver E ainda que eu me enriquei E ainda que eu me enriquei O mundo pode haver Fazer você chorar Mas nunca sequer Sorrindo E ainda que eu me enriquei E ainda que eu me enriquei O mundo pode haver E ainda que eu enorme O mundo vai asullechen A CIDADE NO BRASIL